O Fala Carlão continua aqui no Simpósio das Brancas e Campinas Só gente da prateleira de cima está aqui E eu tenho ouvido lá, entro lá na sala, vou lá, cato um, cato outro Vocês estão vendo que é só prateleira de cima mesmo Aqui no meu lado dispensa a apresentação, mas eu quero apresentar Tá bom, Miguel? Tá bom, Carlão O Miguel Cavalcante, Miguel Cavalcante que é do Beef Point É, como é que se chama? Sinônimo, Miguel Cavalcante, Beef Point Mas você sabe que pra mim, Miguel, mais do que isso Você me lembra outra coisa também Quando eu vou ao Beraba, sabe que eu vou ao Beraba há 32 anos seguido E a gente se fala sempre num lugar lá na casa do Doce Zebu Do Doce Zebu lá em Beraba E no Doce Zebu eu lembro porque eu já falei isso com seu pai E lá tem uma propaganda, um banner do Nelore Irka Que é o Nelore da família dele Do seu avô, não é isso? Não, na verdade é bem antes do meu avô É bem antes ainda Do avô do meu avô Ah, então você podia falar o seguinte Já que todo mundo já te conhece, né? Conta um pouquinho dessa história Só pra gente introduzir esse pedigree seu do negócio Maravilha Carlão, prazer estar aqui com você falando no Fala Carlão Pois é, obrigado A minha família é médico em pecuária que tem registro, assim Uma documentação desde 1916 Então tem 101 anos Olha que beleza É, médico em pecuária que nesse ano de 1916 Um parente meu foi em Beraba e comprou um lote de novilhas do Zeray e Melore e levou pra Alagoas Onde a minha família tinha fazenda Meu pai, meu pai é nascido em Pernambuco e meu avô, meu pai, tinha uma vossa fazenda no estado da Bahia e no estado de Alagoas Eu acho que é interessante Então aí, tem uma coisa interessante que já na primeira geração, vamos dizer assim, né? O meu pai é a quarta geração e eu, quando eu continuava, vou ser a quinta, né? Não, você continua É, continua Mas é que você continua O negócio está com o meu pai, né? A primeira geração já tinha um foco em produtividade Já tinha um foco em eficiência Diz que esse meu tataravô, ele já andava com o caderninho Com os números de canhês e tal, das vacas e tal, tudo super controlado E o meu avô, e o meu antigo avô, que são os irmãos Rocha Cavalpente que deu o nome ao Irta Irta e irmãos Rocha Cavalpente Que eles eram a terceira geração do negócio Na década de 40, 50, foram estudar zootecnia nos Estados Unidos E voltaram pro Brasil com uma cabeça de fazer melore com carcaça De fazer melore com carne, de eficiência, de produtividade Então é um negócio que, lá atrás, ninguém falava disso E eles, como tinham tido bebido na ponte dos Estados Unidos Tinha voltado pra essa pegada É entre nós, até hoje É uma grande novidade É uma grande novidade, é Pra você ter uma ideia, assim, 73 Em 1973, então vai fazer 45 anos O meu avô fez um recordista de ganho de peso e prova de ganho de peso oficial Em Sentãozinho Uau! Então, assim, era uma coisa que... Esse era um pouco a gente fazia e nessa época a gente já trabalhava com isso Então, eu digo que pecuária na minha família é mais do que um negócio Também tem uma tradição, tem uma paixão, tem uma emoção envolvida E isso me conecta com todo mundo que trabalha com pecuária Todo mundo que trabalha no agro Todo mundo tem paixão pelo que faz Todo mundo tem propósito pelo que faz Porque, em vários momentos, a minha família seguiu uma linha do que eles acreditavam que era importante fazer O mercado não estava dizendo pro meu avô, faz um touro com carcaça Não, ele acreditava que era o mais importante Naquele momento ele selecionava isso Então, você olha vídeos e fotos super antigas de gado Que, da época do meu avô, já é um animal de freio mais baixo, carcaçudo, com profundidade Um negócio que hoje é moderno Quer dizer, eles, na verdade, estabeleceram aquele ideal e estão trabalhando exatamente a 101 anos 101 anos Maravilha Vem cá, desde que você tinha um ano de praça em pecuária E você, imagina, até por tradição, com influência da família Foi estudar agronomia na Exalc Isso, né? Agronomia na Exalc Aí o cara, né, chega na universidade Quando você entrou, lá no primeiro ano de agronomia Você já entrou achando que um dia você ia trabalhar com marketing, com internet Você entrou, como é que foi essa, como é que essa chave? Me conta um pouco dessa história Não, eu nunca, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso Quando eu estava, tem uma coisa de sorte do momento que você está E em software você está no lugar certo, na hora certa Você está preparado na hora que as coisas acontecem Mas eu entrei na faculdade em 97 Em 96 eu estava no colegial E a internet não existia no Brasil ainda E em 96 eu já estava envelheciado E via as coisas falando da internet Fui no nosso YouTube ouvindo falar disso E foi interessante E olhado para isso e desenvolvi Entrei na Exalc Já fui um dos primeiros alunos a ir lá no SEAGRE Para o departamento de computação Que tinha os computadores na época super velhos Já tirei meu e-mail Tive meu e-mail MiguelArc Arroba Exalc.uz.br Eu me interessava muito por aquilo Só que assim, quase ninguém tinha computador Os computadores eram muito fracos A internet então Era alguns lugares que tinha acesso Mas isso me acompanhou E quando eu estava terminando a faculdade Eu terminei em 2001 Era um momento em 2000, 2001 Quando a internet cresceu muito Eu lembro Aquele primeiro aluno dos portais E entre 99 e 2000 Eu morei um ano nos Estados Unidos Uma bolsa durante a faculdade Uma bolsa da Capes Fiquei um ano nos Estados Unidos Fazendo matérias E lá já tinha internet muito melhor que aqui Tinha internet de banda larga Um monte de coisa Então eu já tive mais acesso a isso Quando eu estava terminando a faculdade Eu achei que eu ia trabalhar com Eu voltei falando Eu quero trabalhar com marketing de cara Quero trabalhar com marcas Isso em 2000, 2001 Tipo, não existia Não tinha nada disso Aí eu procurei uns estágios Umas coisas e tal E surgiu a oportunidade de trabalhar Na época com o Marcelo Carvalho E com o Celso Voin Que eram os dois fundadores da Gipoint Que estavam começando o negócio E o Marcelo sempre foi da área de leite E não sucumou muito bem E na área de corte Eu não tinha uma pessoa Que estava tocando dia a dia E aí o Celso Voin me convidou Para ir trabalhar lá E assim Foi muito negócio de acreditar Num sonho Porque Por que eu fui trabalhar lá? Eu tinha ofertas de trabalhar Em outros lugares Ganhando mais E com um negócio Teoricamente mais promissor Porque todo mundo Olhava para mim E falava Miguel Mas isso não Mas a internet Ele foi uma promessa Em 2000 Você está em 2001 Agora é ressaca Isso aí já provou Que não vira Isso aí eu lembro De um amigo meu Que era super bem sucedido Colega de faculdade Bem mais velho Que era diretor De uma multinacional Falei Miguel Está aqui meu Ribamar Meu abrigo me exalto Que é Ribamar Ribamar Aqui meu cartão Manda seu currículo para mim Porque você é um cara bom E a internet não paga A bolsa de ninguém Aí eu falei Olhei para ele Então olha Eu vou fazer isso aqui Porque Eu escolhi fazer Porque eu não tinha outra opção Porque lá atrás A minha visão Foi assim Caramba Isso aqui Vai democratizar O conhecimento O cara pode estar Em qualquer lugar Do Brasil Ele vai ter acesso No mesmo momento Que o cara está na Avenida Paulista O cara que está na 5ª Avenida Nos Estados Unidos Na Nova York Vai ter acesso No mesmo momento Isso vai mudar as coisas Então não era o negócio Ah Como que eu vou Quanto que eu vou ganhar De dinheiro nisso aí Não é Quanto de impacto positivo A gente pode causar Se a gente democratizar A informação E levar A melhor informação Do mundo De qualquer assunto Para qualquer cara E a gente nem imaginava Que ia ter um celular Gravando um vídeo De 10 dias Exatamente Então a gente O cenário agora atual Do Beef Point O Beef Point mudou bastante Deixou de ser uma empresa de mídia Para ser uma empresa De voltada à educação Exatamente E eu queria que você então Fechasse esse falacardão Falando um pouquinho Desses seus projetos Que todo mundo acompanha Porque eu acho que assim Todo mundo já viu E o que aconteceu O que aconteceu lá de 2001 Para cá Eu acho que o Brasil inteiro Já sabe O que virou o Beef Point Então eu queria que você falasse Esse atual momento Esses três dias aí O que que está acontecendo No Beef Point Agora na vida No Beef Point Você falou certinho A gente deixou de ser uma empresa de mídia A gente não vende mais publicidade Mas muitas vezes A gente compra publicidade A gente é uma empresa de educação Então todo o nosso foco é Como que a gente faz Para gerar educação É o que gera transformação Então eu não estou no negócio De ensinar as coisas Ou as pessoas aprenderem Ou as pessoas terem informação Estou no negócio de Como que a gente entrega Alguma coisa para alguém Em que ela vai fazer diferente Na fazenda dela vai ser diferente A carreira dela vai ser diferente O negócio dela vai ser diferente Não é Eu aprendi um monte de coisa com o Miguel Eu aprendi um monte de coisa com o Beef Point Não A minha fazenda está diferente Depois que eu passei Pela Universidade do Beef Point Depois que eu passei Pelo AgroTalento Depois que eu passei Por um evento nosso E no Beef Point Nosso foco hoje Isso eu declarei semana passada Vou falar de novo aqui Para registrar A gente está com foco total Em gestão do lucro na pecuária Três P's Pecuária Com paixão e prosperidade E é isso aí Por quê? Pecuária já é um negócio Apaixonante É verdade E pode ser um negócio com resultado Desde que você tenha a métrica certa Então daqui Desde semana passada Para frente Todos os nossos eventos Todos os nossos conteúdos Todos os nossos estudos de caso Vão ser de fazendas Pode ser fazenda de gado De corte De carne de qualidade De genética De reprodução Mas vai ter que ter um número De reais De lucro Por hectare Por ano Para a gente poder medir Então você pode falar de qualquer tema Mas sempre com essa métrica Acompanhando Para a maneira de você entender Esse negócio que o cara está falando Está ensinando aí Dessa fazenda Está dando custa Está dando dinheiro Então esse é o grande foco E a gente descobriu Que menos de 1% Das fazendas Do Brasil Sabem o seu lucro Em reais por hectare Olha aí Então tem uma baita oportunidade Um baita desafio Porque a gente vai Seguindo isso aí E Tenho certeza absoluta Que vai ser um Um desafio muito bom A gente gosta de desafio Lógico E também é uma coisa Que gera transformação No pacto Maravilha Obrigado Super obrigado Parabéns pelo seu trabalho Acho que todo mundo Foi legal Porque eu acho que eu mesmo Pude conhecer um pouco mais Do Miguel De como foram as origens Onde ele veio O que ele estava fazendo Lá no ano 2000 Enquanto a gente também Estava no setor E o que ele fez Semana passada E o que ele vai fazer Para a frente Parabéns Porque esse negócio É muito importante Tem que Não basta Criar Criar é muito bom Mas a gente tem que fazer As coisas com lucro E é possível ter os dois E é possível Mais interessante É possível ter Fazer coisas com Paixão Não estou falando Para tirar paixão não Continua com paixão Você falou três Pecuário Pecuário Com paixão E prosperidade É isso aí gente Esse Fala Carlão Com pecuário Paixão E prosperidade Aqui com o Miguel Cavalcante Do Beef Point Vai ficando Por aqui Tchau